Neste supermercado, o leite integral longa vida de um litro é vendido a R$ 3,89. A dona Diva já percebeu que está mais barato. A senhora já pagou de quanto, a senhora lembra? Ah, de R$ 5,00, R$ 6,00, é por aí. E agora? Agora está R$ 3,00 e pouco. Já o café torrado e moído de 500 gramas mais barato, que custava R$ 15,99, agora está por R$ 11,98. Tem muita coisa que está em promoção, fica melhor da gente comprar, né? De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no acumulado dos últimos 12 meses até agosto, o leite teve uma redução de mais de 25% em todo o país. O IPCA informou ainda que essa é a maior queda desde 2017. Já o café teve uma redução de mais de 7%. No cenário deste ano, a gente já chegou a vender leite de R$ 5,99. E hoje a gente já teve uma redução, a gente conseguindo vender o leite integral de R$ 3,89. E foi uma redução que teve que a gente foi repassando aos nossos clientes. Se para o consumidor a queda de preços é comemorada, para o produtor rural, o momento não é bom. Para produzir um litro de leite, o valor fica em torno de R$ 2,80. Só que o laticínio paga R$ 1,80. A conta não fecha e muitos criadores de gado leiteiro já deixaram de produzir. Os produtores de leite cada dia mais reduz a sua produção e até mesmo sai da atividade aqui no nosso país. A explicação, segundo o produtor rural, é que parte do leite que está sendo vendido no Brasil é importada da Argentina. Historicamente no Brasil, se importava de 1% a 3% do leite que era consumido aqui. Era mais para regular ali um ponto ou outro, faltou diminuir a produção. Agora, de julho de 2022 a julho de 2023, essa importação subiu 230%, mais de 230%. Que se impactou em aproximadamente mais de 20% da produção nacional é vindo via importação de leite. O leite aqui no Brasil, ele tem uma grande necessidade, uma grande dependência dos cereais, de grãos, para a gente produzir leite e ter altas produtividades. Já na Argentina, a nível de pasto, por ser um país que tem um clima diferente do nosso, ele consegue ter pasto de qualidade e não ter essa dependência grande de cereais para produzir leite. Assim, ele consegue um custo muito inferior, além da diferença de câmbio entre os dois países. Apesar da queda nos preços, a dona Diva ainda faz questão de pesquisar. Para ela, toda a economia vale a pena. Sempre olhando, né? Tem que comparar. Tem, sem comparar. Tem que pesquisar, né?